A operação das equipes do GAT e Malhas da Lei do 13º Batalhão foi montada depois que o Serviço de Inteligência recebeu informações de que várias armas estariam escondidas na casa que fica na cidade de Tabajara, em Olinda. Ao chegarem ao local, os PMs foram recebidos a tiros. Ao desembarcarmos da viatura, percebemos que cerca de três elementos dispararam contra o nosso efetivo e se evadiram por trás de um sítio. De pronto, revidamos, tentamos capturá-lo, mas não tivemos êxito. Os suspeitos conseguiram fugir, mas na casa, os policiais confirmaram a denúncia. Dentro, eles encontraram um revólver 38 com quatro munições, 14 munições de fuzil 762, duas algemas e ainda um tablete de maconha. Do lado de fora, escondidos em um cano, seis coletes à prova de balas. O material poderia ser utilizado a um assalto a banco ou carro forte. Provavelmente, essa turma está envolvida em assalto a banco, como também carro forte. E devido ao material que aprendemos, leva a crer que realmente isso procede.